Música Tristeza nos olhos e no coração também Tristeza eu choro Porque o sol vai ando bem, porque o sol vai ando bem Cavaquim já bamboleou A viola do batu que são Minha gente o samba se acabou A lua bela já vem longe e vai Tristeza nos olhos e no coração também Tristeza eu choro Porque o sol vai ando bem, porque o sol vai ando bem O pandeiro já fregou também Minha turma vai chegando atrás Tô andando que amanhã já vem A noite inteira também é demais Tristeza nos olhos e no coração também Tristeza eu choro Porque o sol vai ando bem Tristeza nos olhos e no coração também Tristeza eu choro Porque o sol vai ando bem, porque o sol vai ando bem Amanhã temperarei a voz Hummm E de novo cantarei aqui Hummm Este samba feito para nós, que tem açúcar e tem para ti Tristeza nos olhos e no coração também Tristeza eu choro, porque o sol vai ando bem Tristeza nos olhos e no coração também Tristeza eu choro, porque o sol vai ando bem Porque o sol vai ando bem Cavaquim já bamboleou, a viola do vaso cristal Minha gente o samba se acabou, a lua bela já vem longe vai